Eu sou tanto única, como múltipla, eu posso inspirar, e também dividir, me pareço com vocês, e também os uno, destaco as diferenças, e me enriqueço com todas elas, sou de todas as cores, e todas as esculturas, sou tanto visível, como invisível, sou um vínculo entre vocês, Sou a diversidade, sou o rádio, somos a diversidade, somos o rádio. Neste Dia Mundial do Rádio, a Unesco e sua emissora de rádio local se comprometem a garantir que a diversidade esteja sempre muito presente no rádio. Mais informações, acesse o site.